Gênia também tem Baroni, love, vai! O rato tá aparecendo no barco lá. Mas lá no barraco do rato. Tem medo do rato? Hã? Tem medo do rato? Não, você é louco. Ela vai colocar até a musiquinha de fundo aqui. O que que tá acontecendo aí? Ah, tá com projeto muito doido, a gente só precisa saber de um lado que a gente vai gravar. Só que tem de assim, pra um lado aqui não é que é mostrar o barraco do Baroni, no outro não é que é mostrar o rato. Aí, parou, vai bater macho. Tá, vocês tem uma hora pra fazer tudo isso. Ela vazou lá, ela vazou lá. Você é do... Ah, você é fácil. Fácil, né? Sabe o caralho. E você tá nesse grupo? Tô... Não, não. Gustavinho, já fiz o House Coelho, agora faço a foto. Tá bom. Ó, marcha. Aí, chega aí. Achou alguma bonitinha? Ah, já achei, tá ligado. Vai dar certo. É? Vai dar certo? A Bela vai vencer, a Bela vai vencer. É Barça. Vamos que... Rapaziada. Eu vou gravar um vlog agora totalmente aleatório. Vocês vão conhecer cada pessoa aí indiretamente, tá? Então eu peço que vocês analisem junto comigo. É o perfil. Mesmo que for por um pouquinho, só comenta de quem você gostou. Comenta a roupa, se você não souber o nome. O que tá acontecendo aqui? Dividir em seis grupos de quatro pessoas. Esses seis grupos de quatro pessoas, cada grupo ele vai ter que me entregar um House, uma foto e um vídeo pro YouTube. Os melhores vai pro ar. Os que não for pro ar, porque realmente eles não agiram em conjunto. Nisso vai tá valendo pontos. Esses pontos, no final de tudo, o melhor grupo vai ganhar um presente do Barone. Então vamos analisando. Vocês viram ali que a ideia deles é gravar no estúdio. O que eles vão gravar, não sabemos. E aí, já tem as ideias? Já gravaram algo? Não, ainda não. Mas tá com a ideia, hein, mente? Tá contando o tempo, hein? Essa aqui é do grupo de vocês? É. Foca no seu grupo. Tá vindo as ideias. E cadê? Já gravaram algo? Tirou uma foto, agora vamos fazer a novelinha. Já vamos com a foto primeiro, logo. Aqui é mais outro grupo. Bora, vambora. O pessoal tá com energia boa, rapaziada. Isso aqui ficou muito louco. Barone, você pode tirar uma foto? Posso? Por favor. O telefone, Marcos. Ó o barone já veio. Ele ama nós. Doze minutos, hein? Doze minutos. Dois minutos? Dois minutos. Dois e doze. Doze. É porque esse grupo aqui tem cinco pessoas? É porque eu tô tirando pontos pra eles. Como é que cadê o seu grupo? Já terminou, já tá editando o vídeo. Terminou tudo? Tudo. E por que você não tá ajudando eles? Porque eu vim pegar meu carregador e eles pediram pra tirar uma foto. É, eu só posso dar pra tirar uma foto. Doze minutos. Doze. Você é da minha atividade. Não trai. Nem isso. Doze minutos. Doze? É. Pra entregar os conteúdos finalizados. Finalizados. Não pode empurrar. Não pode empurrar. Não pode empurrar. Não reels. Não reels. Oito minutos. Doze minutos pra finalizar, irmão. Pode editar. Junta vídeo com vídeo. É finalizado, irmão. Não quero saber. Tá valendo ponto. Quem não editou, quem não finalizou, tá valendo ponto. Só sei disso. Geral. Tanto da pré-seleção quanto pra ganhar o prêmio. Doze minutos. Tanto da pré-seleção quanto pra ganhar o prêmio. Tanto da pré-seleção quanto pra ganhar o prêmio. Como que é o nome do grupo? É. Os indecisos. Os indecisos. Já finalizaram? Falta um contato. Falta onze minutos. Nós já puxamos a frente. Cara, vocês é irmão, é? Não. Igualzinho. Eu pedi pra ele que eu vou ajudar na caixão, não quero igual mesmo, mas ele falou, não, tem o preto aí. Nós falamos, ah, vamos então. Ué? Nós chegamos como. Boa sorte. Vamos embora. Tá interagindo. Interage, interage, interage. Vamos embora. Qual é o nome desse grupo aqui? Impossível, é só uma questão de opinião. Vamos embora. Esse nome todo? Uma parte de gente vai se identificar com a gente tá mostrando. Entendeu? Tá bom, vocês têm dez minutos. Rapaziada, eles têm que me entregar uma foto, um realzinho e um vídeo pro YouTube. Eles tiveram uma hora cada grupo pra isso e eles tinham que agir em colaboração com as quatro pessoas. Quatro pessoas pensando junto, uma hora pra realizar tudo. O time que tiver mais pontos, eu tô analisando e tô marcando os pontos. Desde a criação do nome, desde o que já fizeram. E eu vou analisar pelas ideias e pelos melhores vídeos. Tem muita gente na casa. Tô me desdobrando aqui. Vambora, já volto. O barraco vídeo, né? Oi? Não. O vídeo é pro barone analisar, só isso. Não se fosse, não se fosse, vai. Tempo esgotado. Tem o que pronto? Vídeo pro YouTube tem... Não, pronto. É editado, pronto assim, pronto mesmo. Você já só vai baixar, pode abaixar. Não tá finalizado já, pá. Tô falando pronto. O que que é pronto? Um bolo pronto. Ele no forno, lá, com o forno ligado, é pronto? Ainda não. Mas a gente já tem réus pronto. Um réus. Cadê? Uma foto. Eu tenho uma foto. Aí tá o réus. Vamos analisar o réus. É, não vai dar pro pessoal de casa ouvir. Mas eu vou analisar pra vocês, rapaziada. Qual que é a ideia aí? É tipo, ele... Eu não tô conseguindo ouvir. Ele vai passar vergonha. Ele não passou vergonha malhando. Mas eu ia querer impressionar ela. Só caiu na vossa, pegar o peso. Só tá... Não lembro. Meu parceiro. Já era. Tá. Pra não ficar injusto, bota no seu grupo o que que você finalizou. Seja justo. Finalizou o que, seu grupo? Finalizou os três. Mas só que no final só foi as duas parando o negócio e a parte de você. A edição. Como assim? Falta a edição. Não, é. Então seja justo no grupo. Coloca lá o que foi feito e o que não foi. Sem trapacear. A gente já fez a foto, já fez a... Já, já eu vou olhar um por um. Tá. Como acabou o tempo, eu quero saber todos os grupos. Já foi? Tem um problema. O vídeo ficou atrasado. Tipo, mas nós gravamos certinho. Só ficou atrasado. Coloca no seu grupo lá, bonitinho. E como que vai vender esse celular pra esse? Airdrop? Você ficou sem grupo. Ninguém foi solidário. Acabou? Acabou. Não, mas já tem foto? Ou não teve a foto? Não teve a foto. Então não teve a foto. Bota no grupo aí que não teve a foto. Sejam justos. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. O que que seu grupo tem? Tem tudo. Não, não tá pronto. Quase pronto. Tá 22%. Não existe quase pronto. Ou tá pronto ou não tá. Tá ajudando. Ou tá pronto ou não tá, irmão. Tá perfeito. Ou tá pronto ou não tá. Seja justo. Tá valendo ponto. Maravilha. Vem cá, ó. Aqui, ó. Bota no grupo aí, ó. Tô esperando. Você perguntou da foto, mas nós tiramos uma foto, ó. 7, 5. Só que nós não gostamos, mas vai ter que ser essa mesmo. O povo não tá entendendo que é só apenas contando pontos. Aí tem uns que tá tentando meter o louco. Tem alguém aí em cima? Oi? Não tem. Aí em cima também não tem. Tem que andar patinando. Tem que andar patinando. Oi? Terminamos? Terminamos. Tudo. Estamos um breve avaliando aqui pra você avaliar em seguida. Então bota lá no grupo. Pode mandar? O que foi feito. O que foi feito. É só mandar o okzinho verde na frente. O que não foi feito e colocado. Não terminamos a tempo. Acabou? É isso. Tchau. Tchau.